Hoje nós vamos aprender de novo uma receita de churrasqueira com o chefe que já é conhecido de todos nós, o Guilherme Dias. Tudo bem, chefe? O que a gente vai aprender hoje? Hoje eu vou fazer um cupim. O cupim, eu fiquei sabendo que o goiano adora o cupim e eu adoro o queijo. Eu sou mineiro e eu acho que o goiano também segue na mesma cultura. Eu vou fazer um cupim recheado com queijo hoje, desmanchando. Então vamos lá para os ingredientes, que é facinho também, né, chefe? É muito fácil. Eu uso sal grosso e uma pasta de alho, porque eu jogo no papel celofone e deixo mais ou menos 3 horas. Porque isso aqui é um boi de boa procedência. Se você ver o marmoreio da carne, olha para você ver a gordura entranhando na carne. Isso é um marmoreio de procedência de um animal de grande qualidade. Aí a gente tem a peça de cupim e aqui tem quanto? Aí tem um quilo e setecentos gramas. Um quilo e setecentos. Queijo mussarela? Trezentas gramas. Cento e cinquenta cada. Trezentos gramas de queijo mussarela. E aqui, como que é esse alho? É uma pasta de alho. Ele é triturado no mix. Carvão e churrasqueira. Se não tiver, pode ser o forno? Pode ser o forno. Ótimo. Vou te falar um segredinho. Ele pré-assou, ele está pré-assando no forno. Para adiantar aqui. E o papel? Celofone. Celofone. E aí eu vou estar ensinando passo a passo como que faz. Quando a gente fala de comida boa, você lembra de quê? De moda também. Aquela moda de doer o coração. Vamos lá conhecer? Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Gente, que prazer ter vocês Rezende e Renato, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês Dona Yara, grande beijo pra você Obrigado por ter nos convidado a estar com vocês aqui E todo o pessoal que está assistindo a gente neste momento Um abraço carinhoso do Rezende Que prazer conhecer você Um abraço carinhoso Pra todos os seus telespectadores do Renato E como vocês cantam demais Sempre tem aquele amigo que fala Ah, canta uma moda aí pra gente Quando a carne não sai, não tem? Tem, é verdade, é verdade Sempre tem Canta aquela, canta aquela Viajando pra Mato Grosso Uma parecida do Tavuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrada Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Vamos então seguir o passo a passo Porque você falou que é muito fácil de fazer, né? É muito fácil de fazer, gente Vocês tem que ter aquele saco de assar Abre ele assim Deixar bem firme Que ele rasga à toa Aqui já foi Nesse molho com pasta de alho Sal grosso E você pode colocar assim Erva que você quiser Que vocês gostarem A gosto, pimenta A gosto, pimenta Pimenta do reino Aí você pega esse resto de caldo Joga tudo aqui dentro Esse saco de assar Ele é vendido no supermercado E ele vem com essa Com esse fechamento aqui, ó Pode deixar com ar mesmo Não tem problema Pode deixar Ele tem que ficar com ar Interessante que não rasgue Nenhum pegue aqui, ó Tá pingando aqui Rasgou um pouquinho Porque ela rasga muito fácil Aí eu vou botar Uma dentro da outra Quantas horas, chefe? Cerca de duas horas e meia Duas horas Quantos graus? 200 graus 220 Você vai colocar Uma bandeja com água Porque se você deixar Sem água aqui O fogo ali Vai esquentar demais Vai colar esse plástico Então é interessante Que aqui agora Ele vai Ele vai inchar aqui E vai ficar ali, ó Cozinhando gordura Que tá saindo do cupim Com tempero Gente, agora Duas horas depois Tem que ficar desse jeito, chefe? É, ela chegou com balão Agora ela deu uma murchadinha Aí eu vou cortar Pra vocês verem Depois dela pré-assada Eu vou dourar agora Essa gordura Essa carne Todinha agora Quantos minutos? Mais ou menos 10 minutos É bem rápido Que ela já tá em fase final já Aí agora Eu vou fazer tipo um Um sanduíche E agora Eu vou voltar A aquecer eles Todinho Na hora que o queijo Derreter E O negócio Aí eu vou trazer ele Aqui Finalizado E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim É aniversário dele Olha a comida que ele fez pra gente, gente Que maravilhoso Obrigada, Che Eu tô muito feliz hoje Porque hoje eu tô completando 40 anos Aham, sei Aham 40 anos De uma pedra Tô brincando 43 43 E ter vocês aqui do meu lado Assim é muito bom Ó E o aniversariante Tem direito a música? Tem Gente, tem? Tem, tem Claro Qual que é a música? Ah, eu Bloqueado Vamos de bloqueado E eu vou provando Pode ser? Pode ser, chefe? Vamos lá Gente, eu já aproveito, é uma delícia Como sempre, chefe Ele fez o molhinho Você também pode inovar Fazer aí na sua casa Do jeito que você quer, meninos Muito obrigada Tá? Vamos comer também, né? Claro Porque eu comendo sozinho Fiquei até com vergonha aqui Obrigada Vocês são incríveis Vamos deixar o Instagram de vocês? Sim Arroba Resende e Renato Isso Resende com Z Arroba Resende e Renato Sucesso pra vocês Que prazer conhecer você Obrigada Prazer estar aqui Também o nosso grande chefe Guilherme Dias Um carinho especial A você Chefe, arroba Chefe Guilherme Dias Muito obrigada Não é isso? Obrigada Toda a equipe Por trás também tem uma equipe incrível Que faz tudo isso acontecer Tem a Cláudia Tem o Magrão Tem o Zé Rick Todo mundo aqui ajudando É isso aí, gente Eu tô muito feliz aqui Por estar passando Treze anos sem comemorar Meu aniversário Sempre viajando E ausente da família Do filho Eu quero pedir um presente As pessoas que estão assistindo o programa Que mande foto Eu tô louco pra ver Faz a receita Faz a receita Mais do que eu Eu tenho certeza Vou mandar a minha, tá? Mas vai ficar tão bonito assim Pode ser meio bagunçada? Pode Pode, pode do jeito que for A mais bagunçada Ganha um almoço meu Eu vou na casa da pessoa Ó, gente Ó a dica Ó o trem querendo Olha só Quem sabe a gente Ficou bagunçada Gosto de ficar bonita demais Vai que você deu uma ideia agora Vai que a gente vai na casa de alguém Fazer esse almoço, hein? Vamos fazer essa surpresa? Vamos lá Ó, gente Obrigada A gente vai seguir comendo aqui Que você faça essa receita Pra confraternizar Pra encontrar Pra comemorar a vida Com a sua família Com seus amigos Enfim Obrigada mais uma vez a todos E vamos seguir comendo, claro Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu céu